Olha, um dos mais estranhos foi um cara que entrou e queria que eu xingasse ele, só que o meu repertório de xingamentos acabou. E aí eu, gente, eu não sei mais o que eu vou te xingar, tipo, eu já xinguei de tudo que eu sei. Tem uma hora que acaba, né? E aí ficou tenso, aí aquele dia eu pensei, nossa, vou ter que pesquisar, né? Porque tinha que ser por quanto tempo, assim? Pois é, aí chegou uma hora assim que eu, tá cara, eu não sei mais o que te falar. Aí, ah, eu quero que você me humilhe, não sei o que e tal. E sei lá, tem dias que você tá na vibe e tem dias que você tá em maior paz, assim, aí você tem que resgatar lá de dentro, assim. Pensar em alguém que você odeia, né? E colocar na cara dele, caramba. Aí tinha um cara que era um usuário até que ficou bem conhecido no site, porque ele ia em sala de várias meninas, assim, pedia sempre a mesma coisa. Ele queria que dançasse, dançasse, ele usava umas palavras assim, dance, dance muito. Quero ver você suada e tal. E aí, não interessa, podia ser samba, podia ser funk, podia ser. E ele ficava lá estimulando, falando com as palavras, ai, dança e dança. Não tá bom ainda, não, continua, não sei o que. E agora eu quero que você se toque. Se toque muito, era tudo muito, assim, pra ele era tudo muito, muito, muito. E a piradeira com essa coisa de dança e de... Um coreógrafo tarado, né? Isso, um, dois, três, vira, vai, mais rápido. Isso, nossa, caramba, que doido. Aí tem uns caras que gostam de ir, aí, aí, não chega a ser estranho, mas sempre aparece uns assim, ah, se eu te der tanto de presente, você não vai... Chama um entregador aí, chama uma pizza e flerta com o entregador e tal, não sei o que. Ou vai na janela, vai na... Nossa, o peito. É, quero ver você se exibindo na janela, na sacada. Ah, aí tem... Pô, assim, o mais bizarro, o mais bizarro, foi assim, complicado de assistir, foi o cara que conseguiu enfiar o próprio pau no cu. Não, não dá pra fazer isso. É, tava meia bomba, se tá meia bomba, conseguem. Tava mais pra mole, assim, do que... É! Caramba! E aí ele falou, eu consigo, você quer ver? Ué, vamos lá, né? Eu, eu, eu falaria, vai! Nossa, quando é que você vê um cara enfiando no próprio toba, velho? Eu queria ver. Essa é inédita, cara. Cara, eu achei que nem era... Aí eu fiquei, eu fiquei impressionada. Eu achei que nem era... Então, era grande. Não era tão... É, deixa eu ver. É, mas normal, é pra fazer o... É, então, é que o segredo é, não pode estar duro, entendeu? É, exatamente, é o lance de estar mole. Caramba, que... Mas pequeno não era, não dá pra ser pequeno, né? Não dá pra ser pequeno não. O cara fez um fio terra nele mesmo, uma ligação direta. Antes de comer a própria porra também, isso aí é... É, caramba! Não sei, o nível de bizarrismo que eu posso falar aqui, mas... Pode tudo. Tem sempre, tem sempre umas coisas assim que a gente fica, ó... A coisa mais estranha que eu já... O quanto penso que eu já vi de tudo... A coisa mais estranha que eu fiz foi transar com uma menina com a camisa do Palmeiras. Ah! Nossa, cara. E ela ainda queria que eu gritasse, Palmeiras tem mundial, Palmeiras tem mundial. Brincadeira, brincadeira.